Música Perdeu o churro dela. E eu particularmente não gosto de usar espeto. Porque eu acho que a hora que espeta a carne ela perde um pouco o sangue. Olha que joia! Eu não gosto de furar a carne. Se for furar, o certo é esquentar o espeto e furar com o espeto quente. Viram só, gente? Eu não sabia dessas coisas não, hein? E aí, seu Pedro, me diz. Já deu uma seladinha? Já deu uma selada aqui, ela já está seladinha. Matheus, só dá uma mostradinha naquela carne como ela já deu uma bela de uma selada, né, Pedro? Não dá boa não. Plena segunda-feira, maminha na casqueira. Fala sério! Aí, deu uma seladinha aqui, ó, já está... Vocês viram o tempo aí que a gente estava gravando. Agora a gente vai dar uma abaixadona no fogo bem forte, porque ela é muito forte mesmo. Abaixa totalmente o fogo, pode deixar bem baixinho. Aham. Certo? Tira um pouco ela pra gente esperar pra cortar o... Na verdade, agora a gente pode cortar o... O gorgonzola antes. Ou você corta agora. Eu acabei não cortando, vamos fatiar ele agora. Vou tirar ele, ela pra ela não queimar, né? Tá. Ainda vai ficar mais um pouco com o gorgonzola. Aham. Pra ela... Pode até desligar, né, Pedro? Pode até desligar também, porque como ela é uma coisa muito rápida, vou dar uma tirada aqui e vou deixar ligada ali. Eu tirei da... Tirei da... Mais ou menos. Vamos por aqui. É. Você sabe que cozinheiro sempre acontece... Com a cozinha sempre acontece alguns acidentes, né? De percurso. O importante é cortar ele mais ou menos nessa... 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 Com essa espessura. Pra ele não ficar muito grosso nem muito firme. Ah, tá. Olha lá. Vocês estão vendo só, gente? Que delícia, viu? E pensa no que eu gosto de gorgonzola. Vou pegar ele. Eu também gosto muito. Você gosta, Dani? Eu gosto. O carne e queijo, pra mim, é uma combinação... Perfeita. Fantástica. É. Eu gosto bastante. Mas olha só, imagino... E por que você que é o dono dessa receita aí? Ele que falou. Que como é que vocês começaram a brincadeira com o negócio da receita? Na verdade, na loja a gente tem um livro, que não é de venda até. É pra pessoa, quando tá, dar uma olhada no livro, dar uma consultada, ver o que a receita tinha nesse livro. E eu emprestei pro Pedro. Ah, tá. Ele fez e deu uma mudada um pouco na receita. Ah, deu adaptada, né? Então, vamos ver. Vamos ter que colocar, batizar o nome dessa maminha com gorgonzola. Ah, lá, Pedro Rezende e Daniel Coalhato. É, é isso aí, gente. Tá vendo? Bom, olha lá, ele tá colocando de volta. Esse pedacinho muito pequeno, acho que não vai dar pra acabar com o dono de fazer. Fala de novo. Esse pedacinho muito pequeno, a gente vai acabar com o dono de fazer. Não, mas não tem problema. A gente come depois, mesmo assim, né, Daniel? Não tem erro. Olha lá, gente. Agora eu tô ficando de costas. Eles tão brigando comigo lá. Deixa eu colocar. Segura aqui, Matheus, o meu... Essa picanha aí, pra nós fazer essa picanha. E a gente já almoça ela. Mas lógico que nós vamos almoçar, ixi, almoçando essa picanha dos meninos. E o Pedro cantando pra gente, tocando, pensa. Perfeito. Que coisa melhor, uma segundona dessa. Só vou avisar que o Pedro não vai comer, porque ele come muito. Senão não sobra nada pra gente, né? A gente deixa ele comer um pouquinho, vai, Dani. O homem cantor, ele tá meio gordinho. Tem que emagrecer, cantor. Ai, nem me fala. A gente que trabalha na televisão, ninguém merece, né, Pedro? Fala sério. A televisão acaba com a gente também, né? Aquelas TVzona. Todo mundo me encontra na rua e fala assim, Nossa! Como você é linda, pessoalmente. Eu falo, não, gente, sou magra. A diferença é essa. Olha lá como tá ficando esse negócio, viu? Essa brincadeira aí. Olha só, vou dizer, viu, gente. Você que tá em casa, assistindo, cozinha e companhia. Deixa eu falar dos patrocinadores enquanto isso, Matheus. Vamos lá. Porque no último bloco, não vai dar pra gente, porque a gente vai cantar, né? A gente não, Pedro. Eu não. Deixa eu falar da galera, né? Porque sem essa galera aqui, a gente não vive. Deixa eu achar aqui, que eu anotei. Obrigado a todos os meus patrocinadores. Big Party. Tá sempre com a gente. Disque Verde. A Toda Skinny, que o nosso estúdio é Toda Skinny. Muito em breve vai mudar. A Mundo Verde. Blue e Bom Alimentos. Arroz e feijão, Blue e Bom, são os melhores de todos. Verdurão, Ourinhos e o Bom Vivão. Gente, muito obrigada por todos vocês estarem sempre conosco, sempre juntinho, aqui na BNTV. Porque a BNTV é isso, né? Levando sempre, mas sempre mesmo, o melhor de Ourinhos pra todos vocês. Ô, gente, então nós vamos fazer o seguinte. Dá pra gente ir pro intervalo, não dá? Até a carne ficar pronta? Dá só uma aumentadinha no fogo básico, né? Só? Vai fechar? Uns 25, 30%. Fecha ela. Quantos minutinhos? Espera, aí você vai dependendo muito da... Pra não derreter muito, né? Não derreter muito nem pouco. Tá. A gente vai esperar dar uma derretidinha e vai jogar o barbecue. Pode jogar também, espera um pouquinho, ele dá uma abaixadinha, você joga o barbecue, só pra dar uma finalizada. É. Então faz o seguinte, a gente vai pro intervalo, antes de você colocar o barbecue, a gente volta. Combinado? A gente já volta. Fica aí, tá? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto